Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Anvisa prorroga por mais um ano o uso emergencial da Coronavac. A Anvisa informou nesta quinta, doze, ter aprovado a prorrogação por mais um ano da regra que permite o uso emergencial de vacinas e remédios para a Covid. No Brasil, a Coronavac, foto, produzida pelo Instituto Butanta, é a única vacina com aprovação apenas para uso emergencial. O principal objetivo da medida é de não impactar o fornecimento de vacinas e medicamentos contra a Covid-19 à população brasileira, disse a agência em nota. A revisão foi necessária, já que, em decorrência do fim da emergência de saúde pública de importância nacional, ISPIN, declarada pelo Ministério da Saúde pela Portaria 913-2022, as AUS, autorizações de uso emergencial, perderiam automaticamente a sua validade, acrescentou a Anvisa. Segundo a Folha, a relatora da matéria na agência, Meiruzi Freitas, declarou que, apesar do anúncio do fim da emergência sanitária, há real necessidade das ferramentas regulatórias estratégicas que permitam manter e ampliar o acesso a medicamentos e vacinas utilizados no enfrentamento da Covid.